Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brizou na minha xj e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender Quer de moto ou de carro, quer estica pro rolê Brisona minha xj, e gostou da minha cb Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Quem andar de meiota, cê tá na minha piroca Se tá na minha pirota